Fala aí seus queimador de embreagem, beleza? Hoje o Biela Torta apresenta aquela série do técnico automotivo mais competente do país. Nosso querido Tião. Então antes de entrar na oficina mais desejada pelos donos de maréia, limpe bem o pé e bora ver um pouco do seu trabalho. Aqui vamos ver o Tião ensinando o estagiário como que se faz. Seu carro está com vazamento de óleo? Está cansado daquele pinga-pinga na garagem da sogra? Traga seu carro para a oficina do Tião, ele resolve com apenas dois pacotinhos de gelatina de framboesa, e seu carro nunca mais vai marcar território. Como já diria o mestre Tião. Quem precisa de girafa é zoológico, eu vou é no braço mesmo. Não vai dar não. Que não vai dar, rapaz? Tá aí pra quem ainda não viu o talento do Tião fazendo seu legado na parte elétrica. Vem bom de fábrica, o Tião melhora. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu estou fazendo um vídeo para mostrar o barulho terrível que meu carro está fazendo. Mas o barulho é só aqui dentro, quando eu abro a porta. Presta atenção. Não, Gabriel, eu já estou atrasado para fazer minha unha e meu cabelo. Ó, quando eu fecho, o barulho para. É incrível, né? É incrível mesmo, amiguinho. Mas esse problema aí o Tião não pode resolver, não. Pois é um defeito crônico das EcoSport. Não pera, quis dizer, Land Rover. Agora acompanhem aí o processo de criação da lambodor do Tião Custom. Prontinho. Agora é só sair por aí arrastando as novinhas. Aí temos uma demonstração do curso oferecido pelo Tião de combate a incêndio, quando tem maréia na oficina. E aí, pra quem nunca viu, ó, o Honda Civic com motor de fuso. Tião é tão fera, mas tão fera que consegue deixar até Civic torcudo. Esse aí deixa até Civic S no chinelo. Agora ele tá indo embora, ó. Vai segurando aí, ó. Como toda oficina boa, a oficina do Tião também tem horário de café, e é quando acontece essas empreitadas de sucesso. Já dizia que vai dar merda isso. Que tempo! Essa deu pra sentir daqui. Esse aí nunca mais anda de bicicleta. Não sou nenhum meatbusters não, mas eu vi as mangueiras de gasolina ligadas na bomba. Esse cara não chega nem perto do nível de engenharia do Tião. Eu não sabia que eu era bom, eu sabia que eu era ótimo. Eu não sabia que eu era bom, eu sabia que eu era ótimo. Turano, bolso, artesiano. Agora a NASA vem. Essa sim é uma adaptação nível Tião. Adivinha quem foi chamado pra customizar as naves do Velozes e Furiosos 99? Isso mesmo, o Tião. Caramba, é muita potência em tão pouco carro. Mas é claro, bota essa jaca aí pra rodar. Seu louco, essa nave aí tá puxando mais que os apesão 3 quili meio. Será que bem gaopala? Não. Cruzando marcha mais que verdureiro descendo a serra. É galera. Difícil aceitar, mas ficou melhor que o original. Pedro Pinturas. Dando aquele trato na bomba do Tião. Até o momento vocês viram apenas os funcionários do chefe. Então agora vos apresento, o próprio MacGyver das adaptações técnicas reguláveis. O Tião. Este é o verdadeiro Tião das Gabiagas. Esse come rapadura sem dentadura. Olha o carrão, ó. Feito todo artesanal, na mão, na marra. Mais refrigado do lixo. Não dá para o motor? Olha, tudo reaproveitado do lixo. Tá vendo, do lixo? Esse sem dúvidas merece um selo Tião de qualidade. Olha aí, meu velho. Olha o motor, olha. Olha ele, olha ele. Olha o motor, olha. Tudo reaproveitado, ó. Meu Deus. É muita sabedoria desbalanceada. E aí, professor Pardal, quantos dias o senhor gastou para deixar essa obra de arte funcionando assim e andando? Oito minutos, com certeza. Oito meses reciclando do lixo. Reciclando do lixo. É o Tião que estuda a NASA. Só pode. Olha, tá vendo aí? Se brincar, essa nave aí ainda entra menos água que chevete. E aqui continua sendo tudo de cama. De cama. Tá vendo aí? Tudo doente. Eu morro de tudo. Tudo doente. Aê, minha gente. Você tá pagando carro caro, TVA caro, tudo caro. Olha, professor Pardal. Fez um, ó. Aproveitando até peça de camas. Olha aí, ó. Ó. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. Valeu, falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto